Tá começando mais um... E o projeto Pintando o Sete tá acontecendo em Maricajá, hein? Ó, é até dia 8 de fevereiro. Tá rolando oficina de ergame, teatro de fantoche, acontece no Cine Teatro Enfio e na Lagoa de Aracetiba. Final de semana, a gente já sabe, tem peça no Enfio. Dessa vez, Jubaia e o Recanto das Cores vai estar disponível nesse sábado e domingo. Ó, 6 horas, hein? Imagina domingo você tomar aquele café da manhã rural. Essa oportunidade você vai ter na Unidade de Conservação do Espreado. E logo depois você pode aproveitar o nosso famoso Espreado de Portas Abertas. Nessa edição, a especialidade vai ser aipim. Então não fica de fora, hein? Carnaval não tem idade, é por isso que o dia 7 de fevereiro vai rolar o Baile dos Idosos na Casa do Idoso. Todas as informações estão no nosso site. Pra começar o Carnaval, nada melhor que nesse sábado o nosso Baile Municipal que acontece aqui na Praça do Orlando de Barros Pimentel. Ó, fica ligado que 9 horas da noite vai rolar Banda Sinfônica Ambulante. E 11 horas, marca aí, é aquele momento que a gente tá esperando. Aí, miga, imagina eu, você lá, curtindo o Chiclete com o Banana, ó. Eu consigo até ver. Mas você vai, né? Eu vou. Me procura por lá. Hã? Eu tô tão lá pulando. Galera, muito obrigada pela audiência, ó. Mas agora eu tenho que ir fazer as minhas comprinhas do Carnaval. Ó, não se esquece, hein? Agenda FDS Maricá. Até o próximo programa.